Até quinta-feira os gaúchos vão poder participar da consulta popular que vai definir as prioridades para investimentos em cada região. 80 milhões de reais do orçamento previsto para 2019 serão destinados aos projetos mais votados. Os conselhos regionais de desenvolvimento escolheram previamente entre seis e dez projetos que consideram mais relevantes na sua área de atuação. E são esses que estão agora em votação. Três propostas por região serão escolhidas para receberem os recursos. Priorizamos projetos de desenvolvimento regional. Nós podemos citar assim um hospital que trabalha na área da oncologia, que não tem, que pode atender toda a região, um projeto de vídeo monitoramento, um cercamento eletrônico que atende toda a região, uma usina móvel de asfalto. A votação pode ser feita pela internet, pelo aplicativo Facilita RS ou presencialmente. Em Porto Alegre, os pontos físicos estão localizados no Centro Administrativo, Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa. Para participar, é preciso ter o número do título de eleitor. Novas instalações da UTI neonatal do HCB, inaugurada há poucos dias. Uma demanda escolhida e votada pelos cachoeirenses e que se tornou realidade. Esse é só um exemplo de resultado da consulta popular que, desde 1998, dá voz aos gaúchos que apontam ao governo do Rio Grande do Sul, no voto, o que consideram prioridade em investimentos. Como é tradicional, em vários pontos da cidade, existem pontos para votação presencial. E o corpo a corpo de cada instituição, junto dos eleitores, explicando e pedindo apoio à sua demanda. A Cachoeira do Sul terá dez opções de prioridade de órgãos de segurança pública, saúde, educação e agricultura familiar. As cinco mais votadas serão incluídas no orçamento do próximo ano. Para as pessoas que se sentirem coagidas a uma votação, que nos denunciem, denunciem ao Ministério Público, denunciem a nós do Coréde, porque nós queremos um processo mais transparente possível e mais democrático. Agora, o que também é importante lembrar é que também é legítimo a cada uma das partes pedir voto.